Ator Tomy Schiavo, morto aos 39 anos, deixa filha de um ano. Casal se conheceu nos bastidores de Pantanal. Lara nasceu em junho do ano passado. O artista e a maquiadora Angra Monalisa se conheceram no set em janeiro de 2022. O ator Tomy Schiavo, de 39 anos, que morreu neste sábado 20, deixa uma filha de um ano. Lara, a menina, nascida em 22 de junho do ano passado, é fruto do relacionamento de Tomy com a maquiadora Angra Monalisa. Os dois se conheceram nos bastidores do recente remake da novela Pantanal, de 2022, na TV Globo, quando começaram o relacionamento. O casal se conheceu no início das gravações da trama, em janeiro de 2022. Logo se apaixonaram e se casaram. O ator viveu o peão, zóinho, no remake de Pantanal, de Benedito Rui Barbosa. Na época Tomy festejou o nascimento da bebê postando uma foto da mão da filha o segurando. Já chegou grudando no dedo de papai. Te amo. Obrigado por ter nos escolhido. Escreveu na legenda. Angra integrava a equipe de caracterização da novela. Um dia nós te contaremos como nossa história começou, filha. Escreveu o artista em suas redes sociais ao noticiar o nascimento de Lara. E aí E aí Obrigado.